There is a house in charge Matheus aqui, primeiro parabéns Como essa luta acabou em comparação com o plano de jogo que você e sua equipe planejaram contra RDA? Obrigado pela pergunta O plano de jogo era muito parecido Eu precisava estar mais confiante Na trocação Mas o primeiro round foi uma surpresa pra mim Quando eu fui atingido por aquele soco Eu não vi aquele soco Então meu plano foi Teve que ser ajustado durante a luta, mas estou feliz Ele é um oponente difícil, um ex campeão Lutou contra todos na divisão Todos lutaram contra ele Eu sei disso Era super difícil Acabar com ele E como mostramos foi uma guerra em 3 rounds Eu ia perguntar sobre aquele soco Como foi pra você se recuperar daquele soco? Ah, foi rápido Eu me recuperei muito rápido Eu não vi o soco Me surpreendeu E... Quão bom RDA é um grappling? Ele disse que trabalhou seu Jiu Jitsu na preparação E você foi capaz de derrubá-lo, controlá-lo Eu esperava que ele Que ele ia querer lutar mais O wrestling comigo Porque... Como ele diz Ele... Ele vem se preparando ao tempo Ele é um cara do Jiu Jitsu Jiu Jitsu também é meu DNA E eu queria mostrar Cada minha luta Eu... No wrestling Na divisão Eu mostro Eu mostro um pouco Do meu wrestling Jiu Jitsu Talvez no futuro eu vou me encontrar com o Charles Oliveira Ele é o mais grandioso É o mais perigoso da divisão Então eu vou mostrar ele com certeza O meu Jiu Jitsu incrível Então você acha que uma luta contra Charles seria próxima? Ele vai lutar contra a Arman agora? Você pode conseguir a chance pelo título? Vamos ver Ele vai lutar no próximo mês Eu prevejo que ele vai finalizar O Arman mas... Eu tenho que esperar Com certeza a próxima luta eu quero um top 5 Não importa se é o Charles, Gage, Arman Eu posso vencer ele sem problemas Eu preciso de grandes lutas Para ser o desafiante Em termos de sua carreira Onde você gostaria de estar? Existe um cronograma de datas? Quando eu voltarei? Quando você... Sim Vamos ver Talvez No dia internacional da luta Se eu receber uma oferta Ou no final do ano Agora temos Umas lutas na divisão Eu preciso esperar Vamos ver o que acontece E ver que o meu empresário fala com o FC Então vamos lutar Eu sou paciente Como eu digo Meu objetivo é lutar contra o Islamahashah Tenho muito respeito por ele Então... Eu vou esperar Matheus aqui Se mencionou que ele lutar contra os 5 primeiros Obviamente a maioria deles está reservado Michael Chandler esperando o Conor Ah, Michael Chandler está esperando o Conor Eu acho que ele não vai lutar É uma luta que te interessaria? Chandler? Sem problemas Vamos lá Eu posso lutar com ele Mas ele quer esperar o Conor E vai esperar a vida toda Eu acho que ele não vai lutar De verdade Mas não importa Eu quero um top 5 Eu quero ficar no topo Não importa que realmente Vai ser o próximo Vamos lá Rapidamente Se obviamente Charles e Armand vão lutar no próximo mês São o desafiante Que você acha que ganha Eu acho que Charles vai finalizar o Armand Mas a luta é muito interessante São dois caras Muito duros Difíceis O estilo semelhante Jiu Jitsu vs Wrestling Ambos os caras Tem uma boa trocação Vamos ver como vai ser o plano de jogo Mas como eu disse Acho que Charles vai ganhar A última Johanna estava absolutamente louca Com a sua luta Significa Grande apoio Isso pra mim Johanna é uma ótima mulher Realmente Estou grato por ela ter vindo aqui E me apoiar Ela me ajudou muito no esporte Na vida Todos os dias Ela fez tudo No UFC Ela disse Ela disse Ela me disse Que eu também posso fazer É um sentimento incrível Super grato a ela Tchau